Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Buquerque, Cultura em Pauta, já tradicional de todas as segundas e quintas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado super especial para debatermos questões envolvendo a educação, a cultura em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje não é diferente, hoje vamos conversar sobre filosofia, e mais especificamente sobre a filosofia de um pensador extremamente polêmico do século XIX, o alemão Friedrich Nietzsche. E é com muita satisfação que eu recebo aqui, vai ser uma conversa via Zoom, o professor de filosofia, Chileno Gomes, que é um especialista na filosofia do Nietzsche e vai conversar conosco sobre esse importante pensador moderno. Professor Chileno, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela sua gentileza. Seja muito bem-vindo a Potiguar Notícias e ao Cultura em Pauta. Muito obrigado, eu que agradeço ao convite, que é muito feliz de poder estar conversando, principalmente sobre o Nietzsche, que é um pensador que eu particularmente tenho um apreço e uma admiração tão grande. Antes de começarmos o papo com o professor Chileno Gomes, só passar aqui pelos nossos parceiros comerciais, começando pela Jocalto, câmbio automático CVT, peças de serviço, aqui mesmo na rua Vale do Sol, em Parnamirim. Telefone 3272-3829, 3272-3829. Passando agora para a Padaria Equipão Premium, da minha amiga auxiliadora, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal. Telefone 3217-7814, 3217-7814. Segue aí a Padaria Equipão Premium nas redes sociais. Passando agora para a Bookstore, moda feminina exclusiva faz o seu momento melhor. Telefone 98635-0852, 98635-0852. Segue aí a Bookstore, tanto no Facebook, como no Instagram. Passando agora para a Barbearia do Edson Carlos, Avenida Belcabral, 2221, em Nova Parnamirim. Telefone 9618-0090, 9618-0090. Segue aí a Barbearia do Edson Carlos nas redes sociais. Passando agora para Laricão, Laricão Hultes Lanches, lá na rua Quintino, Bocaiuva 35, Cidade Alta Centro. Telefone 988-87-6312, 988-87-6312. Segue aí a Laricão Hultes nas redes sociais. Passando agora para o Mil de Tião, sempre ele, bairro e restaurante do Mil de Tião, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. Telefone 98178-6393, 98178-6393. Segue aí o Tião no Facebook e no Instagram. Natal Rigor, moda masculina e feminina. Aluga-se elegância do meu amigo, parceiro aqui da Portiguar Notícias, o Raimundo Filadélfio. Lá na rua Passeio das Rosas, 801 em Mirassol. Telefone 3206-2171, 3206-2171. Segue aí a Natal Rigor nas redes sociais. Passando agora para a Churrascaria do Magão. Reserve sua data para o churrasco das festas de confraternização. Telefone 9865-5674, 9865-5674. Segue aí o Magão no Facebook e no Instagram. Agora para Martelinho de Ouro, empresa de veículos automotores. Para você que deseja levar seu carro em uma oficina especializada em pintura, lanternagem, recuperação de para-choques, micro-retorques, polimento cristalizado e desamassamento sem pintura. Leva lá na Martelinho de Ouro, Avenida Jaguarari, 1466 em Natal. Agradecimento especial ao Luciano e ao Mauro da Martelinho de Ouro. Instituto Educar para mudar. União e amor ao próximo. Lá na rua Lindalva Santiago, 1533, no bairro de Santos Reis, em Parnamirim. Telefone 9950-4429, 9950-4429. Outro telefone para contato, 9951-6885, 9951-6885. Agradecimento especial à ex-vereadora de Parnamirim, a professora Nilda. E hoje, no quadro Literatura Esquecida, no final, aqui da entrevista com o professor Chileno Gomes, nós vamos falar sobre o Ilustrador de Vidas Secas, o clássico absoluto do escritor alagoano Graciliano Ramos. Vamos falar sobre o Ilustrador de Vidas Secas, que é o Aldemir Martins, enviado aqui pelo professor Jason Lima. Agradecimento especial a ele e a sua página Literatura Esquecida. Agora sim, vamos começar o papo aqui com o professor Chileno Gomes sobre o Nietzsche. Professor, para a gente começar, em linhas gerais, para quem não conhece, me fale um pouco sobre o Nietzsche e qual a importância de se estudar esse pensador na contemporaneidade. Bom, Nietzsche é um filósofo muito controverso, é um filósofo do século XIX. Ele nasceu no 15 de outubro de 1844 e faleceu em 25 de agosto de 1900. Nasceu na Alemanha. E Nietzsche é muito conhecido porque hoje ele é a coqueluxa das universidades. Os jovens gostam muito de Nietzsche. Nietzsche traz alguns conceitos que até então não são conceitos novos. Nietzsche não era, não pensando assim, que traz nenhum conceito inovador, mas ele reformula e ele dá muito peso a alguns conceitos. Principalmente a sua crítica ao cristianismo. Então, ele imagina o século XIX, uma cidade extremamente conservadora, onde a igreja ainda tinha grande poder, grande influência sobre os governos. E Nietzsche faz uma dura crítica ao cristianismo. Inclusive, ele chega a dizer que o cristianismo é o maior mal da humanidade. E ele retoma com muita força os grandes pensadores gregos. Inclusive, fazendo uma crítica muito forte a Sócrates e a Platão, que são conhecidos como os pais da filosofia ocidental. Por quê? Porque ele diz que o cristianismo é platonismo para as massas. Enquanto as escolas filosóficas na Grécia eram voltadas para os aristocratas, o povo comum não tinha acesso, o que Nietzsche diz? Ele diz que o cristianismo só pegou as ideias platônicas e transformou em uma ideologia para as massas. Então, ele é muito contra o dualismo cristão, o dualismo platônico. E ele se faz importante hoje porque, mesmo já se fazendo 120 anos da sua morte, agora são 120 anos da sua morte, ele é muito atual. As previsões dele e o que ele realmente acreditava para o cenário social, todas têm se cumprido. Não que ele fosse nenhum profeta, a ideia dele não era essa. A ideia era exatamente examinar o ser humano como ele é no hoje, na vida real. E por isso ele está, então, em moda hoje. Hoje, numa moda... Nós estamos num mundo onde se mudou muito, principalmente com a televisão, depois com a internet, o mundo muda muito. E há, hoje, uma negação dos valores antigos. E isso não é nenhuma crítica, não estou falando nem de maneira pejorativa, nem elogiando, mas, realmente, o mundo mudou tanto hoje que não dá nem tempo de uma geração se acostumar para chegar na outra. Hoje, a cada 10 anos, o mundo muda muito. E aí, Nietzsche se faz muito importante pelo questionamento que ele levanta desses padrões, desses valores de sociedade, de como se viveu. O Nietzsche, professor, você falou que ele foi um grande crítico da moral cristã, isso é verdade, mas ele foi um grande crítico também, isso você falou, Ampassant, da moral, do racionalismo científico proposto pelos filósofos clássicos, o Sócrates e, sobretudo, Platão. Ele era um grande crítico do Platão, essa ideia de colocar a nossa felicidade para além dessa vida aqui. Eu quero que você fale, e isso é uma crítica que ele depois vai estender ao próprio Kant, que foi o seu contemporâneo. Eu quero que você fale desse rompimento do Nietzsche com esse pensamento racional, esse racionalismo científico, para uma nova concepção da vida, da contemplação da vida, do desregramento, do excesso, da valorização da subjetividade humana, que é, na verdade, deixar de lado um modo de vida apolíneo, como ele se costumava chamar, fazendo referência ao Deus Apolo, o Deus da razão, e contemplando uma vida, agora, dionisíaca, que é essa, do desregramento, do excesso, fazendo uma referência ao Deus do vinho, o Dionísio. Bom, deixa eu só fazer alguns pequenos apontamentos. Você tem razão com o que você falou, só que essa defesa desse raciocínio científico começa a partir de 1600 com o Descartes. Então, ele tem várias críticas. Então, Platão e Sócrates, eles eram dualistas. Eles realmente esperavam, eles diziam que a vida boa, na verdade, a essência da vida, estava no mundo das ideias. E Kant, ele viveu, não foi tão contemporâneo de Nietzsche, viveu cerca de 150 anos antes, 120 anos antes, mas ele também bateu muito forte em Kant, embora, embora ele respeitasse muito Kant. E é engraçado, porque ele não respeitava Platão, ele não respeitava Sócrates, ele escreveu um livro, a autobiografia dele, chama Esse Homo, que do latim significa Eis o Homem, que é a frase que Ponsu Pilatos disse quando apresentou Jesus. Então, quando ele faz uma autobiografia chamada Esse Homo, ele se coloca em pé de igualdade com o cristianismo. E ele diz assim, nos primeiros capítulos, ele já diz que não existe guerra entre forças díspares. Ou seja, para existir uma guerra, as forças têm que ser equivalentes. Porque se uma for muito mais forte, o que vai existir é um massacre. Então, ele diz, irei guerrear com o cristianismo. Então, quando ele faz uma autobiografia intitulada Eis o Homem, ele se coloca em pé de igualdade com Jesus, consequentemente com o cristianismo. O que que Nietzsche vai propor? Desculpa, diga. Não, pois não. Pode finalizar. O que que ele vai dizer? A crítica dele é o seguinte, ele diz, não existe um eu racional. Esse racionalismo, oposto por Descartes, depois defendido veementemente por Kant, Kant é um conhecido racionalista, ele diz, não existe um eu racional. E essa ideia, ela já é uma ideia que era defendida desde o século XVII com o Barucho Spinoza. Spinoza dizia que nós não decidimos, são os afetos em nós, os nossos sentimentos, que ele chama de afeto. E Nietzsche tem uma frase em alemão, It's Victor in mir, que significa, algo pensa em mim. Então, não sou eu que penso. Então, ele trabalha muito forte o conceito de inconsciente. Então, Nietzsche desenvolve muito forte o conceito de inconsciente, que vai ser usado depois do desenvolvimento da psicanálise por Freud. Então, Freud era um leitor com o Tomás de Nietzsche. Embora eles, sim, foram contemporâneos, mas Freud se aproveita muito do trabalho de Nietzsche, principalmente com relação ao inconsciente. Ele vai defender que não existe um eu racionando. O Nietzsche, ele, mesmo sem ter essa pretensão, ele encarnou, de certa maneira, um pensamento romântico, na medida em que tira do homem essa ideia de se colocar num pedestal, de achar que conhece plenamente a realidade, quando, no máximo, pode interpretá-la, a ideia que é romântica de valorização do corpo, tanto como a valorização da mente, da subjetividade em relação à objetividade. O Nietzsche, de certa maneira, repito, mesmo sem ter essa intenção, encarnou esse pensamento romântico? Perfeita leitura. Por quê? Porque Nietzsche, o que ele diz? Um dos conceitos que ele apresenta é o conceito chamado niilismo. E se você pega a palavra niilismo na sua etipologia, o prefixo mi, do latim, significa negação. E o sufixo ismo significaria doutrina, ou ideologia. Então a gente fala socialismo, capitalismo, veganismo, enfim, tudo que é anarquismo, tudo é ideologia. Tudo que termina com o iismo, o sufixoismo seria uma maneira de pensar. Então quando você fala em niilismo, se você fosse analisar de forma etimológica, niilismo é quem não acredita em nada. Quem não acredita em absolutamente nada. É um niilista. Certo? Porém, Nietzsche ele usa de forma contrária. E como que a gente sabe disso? Porque ele diz. Então pra ele, quem acredita em qualquer ideologia, o cristianismo, o socialismo, o anarquismo, o capitalismo, o livre mercado, seja qual for a ideologia, qual for, para Nietzsche é um niilista. E aí você diz, mas peraí, mas se a palavra significa negação, negação de alguma ideologia, como que quem acredita é niilista? Porque Nietzsche diz o seguinte, quem acredita nesses ideais, nega a vida real, nega o mundo como ele é de verdade, nega essa vida. E o que ele propõe? Ele propõe exatamente uma valoração do eu, uma valoração das minhas potências, uma valoração da minha vida real, como ela é, inclusive com as coisas ruins. E aí nisso ele faz um resgate aos históricos, a linha de pensamento historicista, que é uma linha voltada para a vida agora. Uma máxima dos históricos era, quando for sair, despida-se do seu filho como se fosse a última vez, porque pode ser realmente a última vez. Então, nesse ponto, Nietzsche é realmente um romântico. Ele tira essa ideia de que o valor está no depois, o valor está na ideologia. Por quê? Porque toda ideologia, o que eles dizem? A ideologia diz o seguinte, se você é um socialista, você vai dizer que... Pô, perdão. Se você é um socialista, você vai dizer que a vida boa está quando você conseguir acabar com as classes. Se você é um capitalista, você vai dizer que a vida boa estará quando você tiver o livre mercado. Se você é um cristão, você vai dizer que a vida boa está quando você morrer e alcançar o céu. Ou seja, o que Nietzsche diz. Nietzsche vai dizer que todos esses ideais estão fora da vida. Sim. Por isso que são ideais, estão no mundo das ideias, no mundo platônico. Eles não existem ainda. E isso faz com que você deixe de viver a vida real em prol de um futuro imaginado. Por que é imaginado? Porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se você vai conseguir acabar com as classes sociais. Você não sabe se vai existir realmente o livre mercado. Você não sabe se você quando morrer realmente você vai para o céu. Então, você nega a vida real. Então, por isso que Nietzsche propõe que você deixe de viver nessa ilusão. E aí, mas aí a gente tem uma questão, eu acho que ele vai além do romântico. Ele propõe que você volte-se para si, valorize a vida, mas que também não acredite em você. Porque ele diz assim, acreditar em si mesmo também como solução para todos os problemas também é milícia. você acreditar que o ser humano também é capaz de fazer tudo o que não é. Ou seja, seja realista. Acho que o contexto geral da filosofia de Nietzsche é acorda, acorda, para de ficar sonhando com esse monte de ideologia e viva o agora, viva a sua vida agora. Essa questão do niilismo é fundamental em Nietzsche. E já pegando um gancho, o que o Nietzsche propõe não é, de certa maneira, uma utopia, essa ideia de que nós nos tornemos, vai fazendo uma analogia com o existencialismo, que nós nos tornemos os legisladores da nossa própria vida, no sentido de criar nossas próprias regras, nossos próprios padrões, modo de vida. Isso aí não é uma utopia, na medida em que a gente está sempre compelidos aos padrões sociais, à própria moral cristã. Então, não seria uma utopia, mesmo para a época dele, se a gente adaptar aqui para a nossa época? Sabe, Otávio, essa questão que você levantou agora é muito legal, porque vários críticos, vários autores fazem essa crítica. Fala assim, bom, o Nietzsche defendia tanto que a gente não vivesse ideologias, e essa própria proposta é uma ideologia, uma ideologia que está fora da vida real. E Nietzsche propõe um dos conceitos muito importantes dele, o que é traduzido para o português, ao meu ver, erroneamente, que é o conceito de super-homem. Ele propõe uma palavra em alemão chamada Ubermensch. E o Ubermensch, ele seria melhor traduzido como o além do homem. Mas como ele foi traduzido originalmente como super-homem, a gente acaba usando o super-homem de Nietzsche. Mas o além do homem de Nietzsche, ele propõe vários conceitos, como o eterno retorno, como o niilismo, ou a negação do niilismo, o amor fati, e vários outros. se o ser humano conseguisse alcançar isso, ele seria um Ubermensch. Seria um além do homem, um homem evoluído, um homem que não depende dessas ideologias, um homem que dá valor à sua potencialidade, um homem que consegue se livrar dos valores cristãos. Só que assim, também acaba virando uma ideologia utópica. Por quê? Porque o ser humano não vive de forma independente. Não tem como eu, sozinho, vamos supor que ainda que eu, eu, alcance o Ubermensch, eu não vou fazer diferença na sociedade, porque a sociedade, nós vivemos no contexto social. Então, seria preciso que todos alcançassem o Ubermensch para que nós pudéssemos viver isso como realidade. Eu não tenho como sair ridicularizando ou desacreditando das crenças dos demais, sendo que eu vivo numa sociedade. Eu acabaria me tornando alguém sozinho. E alguém sozinho não convive bem à sociedade. Por quê? Porque nós somos, a história dos discos, nós somos um zoom político. E depois, nós temos o século XIX, Edwin Durkheim e uma série de outros que acabam criando a sociologia que vem corroborar essa ideia. O ser humano é impossível viver de maneira independente. Então, é um trabalho, realmente seria um trabalho que eu acredito que beira a ser utópico, de todos alcançarem o Ubermensch. Lá na Gaia Ciência surge a famosa frase do Nietzsche, que depois, de forma errônea, até atribuída ao Dostoiévski, a ideia de que Deus está morto. No entanto, há uma leitura um tanto equivocada sobre esse pensamento do Nietzsche, a interpretação de que ele estaria simplesmente ratificando o seu ateísmo ou fazendo novamente uma crítica pesada à Igreja. Não é só isso. Eu queria que você explicasse essa frase no sentido dele fazer uma crítica ao seu próprio tempo, uma crítica à modernidade e Deus está morto justamente pela questão da ciência ou de nós mesmos ter matado essa figura de Deus pela efervescência da ciência que a modernidade estava passando naquele período em que ele estava vivendo segunda metade do século XIX. Perfeito. Novamente, a sua leitura é perfeita. Embora Nietzsche fosse um crítico muito, muito feio ao cristianismo, e ele, inclusive, tem uma obra chamada O Anticristo. Então, em todas as suas obras, ele bate forte o cristianismo. Então, a priori, as pessoas cometem o erro de achar que o conceito de Deus está morto, esse conceito aparece primeiro em H.S. depois ele vai aparecer novamente nos Anacustra, achando que ele realmente está, como você disse, ratificando o seu ateísmo. Mas, na verdade, especificamente o conceito de Deus está morto não tem a ver com a divindade, não tem a ver com a ideia de divindade. Por quê? Nietzsche era formado, ele não era formado em filosofia, ele era formado em filologia, que é o análise de documentos antigos. E ele tinha uma habilidade linguística incrível, Nietzsche era um mestre com a língua. Então, ele faz algumas jogadas linguísticas que você tem que ter muita sutileza para perceber, como é o caso do título do livro, da sua autobiografia, esse é homem. Se você não souber latim, se você não conhecer a Bíblia, eis o homem, você não vai entender essa jogada que ele faz, e ele não explica. O legal é que ele não explica. Então, quando ele fala que Deus está morto, ele faz de novo um jogo de palavras, eu estou chutando aqui a base da câmera, não mexe. Ele faz de novo um jogo de palavras com a ideia de Deus. Por quê? Porque, olha só, a premissa básica para se ser Deus é que não se morre. Certo? Então, se está morto, não era Deus. Se era Deus, não poderia ter morrido. Então, já começa aí. A gente tem um paradoxo nessa declaração. Quando ele fala Deus está morto, ele se refere exatamente à ideia de que Deus respondia a tudo. Então, lembre-se, como você disse, ele estava no auge da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, segunda metade do século XIX, o auge, o auge da ciência, aparecendo inovações tecnológicas todos os dias, fábricas e fábricas, o automóvel e uma série de coisas. Então, o que acontece? Aquela ideia medieval, e até um pouco tempo depois, da Idade Média, embora o racionalismo já tivesse vindo forte, durante ainda alguns séculos se perdurou a ideia de que Deus respondia a tudo. Então, as pessoas, elas ficavam doentes, como é o caso, nós estamos vendo uma pandemia, o que elas faziam? Iam para a igreja, rezar, porque era um castigo de Deus e Deus deveria curar. Certo? A colheita ia mal, é porque Deus não tinha provado, estava em pecado, ou a colheita ia bem, então tudo, tudo era, tudo era passível na aprovação e na intervenção divina. Uma chegada da Revolução Industrial, da tecnologia, da ciência, o ser humano deixou de voltar todas as suas fichas em Deus e começou a apostar na ciência. A ciência vai resolver as medicações, os médicos, a tecnologia. No auge da Segunda Revolução Industrial, quando Nietzsche vive, já não existia esse conceito de que Deus vai resolver todas as suas nas humanidades. Era o contrário. A ciência vai resolver tudo, a tecnologia vai resolver tudo. Então, quando ele diz Deus está morto, você não percebe que Deus está morto? Deus morreu. no sentido de que ele já não é mais no baluarte da humanidade, agora é a ciência. Mas ele diz que a ciência também é niilismo. Achar que a ciência vai resolver todos os problemas também é niilismo, também é viver numa utopia. Mas é nesse sentido que Deus está morto. No sentido, então, por incrível que pareça, apesar de toda a crítica dele ao cristianismo, quando ele diz que Deus está morto, não tem especificamente a ver com Deus, mas com essa ideia da humanidade de que tudo era por causa de Deus, tanto o bom quanto o ruim. Ainda nessa ideia de que Deus está morto, proposta pelo Nietzsche, que você tão bem explicou, você acha que é um exercício de suposição? Você acha que se ele vivesse hoje em dia, ele diria que vivemos em uma época de paradoxos, na medida em que temos quase um manancial infindável de informações, de conhecimento à disposição, mas mesmo assim ainda baseamos a nossa vida em muletas metafísicas, dependendo de divindades que nós mesmos criamos, que interferem nas nossas vidas e tiram de nós o que ele vai chamar de vontade e de potência? Então, é bastante interessante, eu não me arrisco a dizer o que eu penso que ele pensaria, porque Nietzsche, na minha opinião, é uma das maiores mentes da história da humanidade. E eu sou um rei, um rei, professor de filosofia, que tenta entender, sem muito sucesso, embora estude há muitos anos, sem muito sucesso, entender o que ele pensava de fato, porque ele era genial, as pessoas não têm noção do grau de elevação intelectual que ele estava de nós, reis mortais. Ele e alguns outros, como Kant, como Platão, Aristóteles, pensadores de um nível que, enfim, num poder de racionalização, de construção lógica, fora do comum. porém, eu acredito que ele se precipitou com algumas previsões. Como ele viveu no auge dessa valoração da ciência, ele fez uma previsão que em 200 anos o cristianismo estaria morto. Porque ele disse que ele perderia sentido para as pessoas. Bom, faz 120 anos da morte de Cristo, da morte de Cristo, e o cristianismo está mais forte do que nunca. Hoje nós temos uma variação, existem outros racistas, mas, por exemplo, as igrejas neopentecostais, os evangélicos, são os que mais crescem em um. O que houve no cristianismo foi uma adaptação, homo. Eu concordaria com o Nietzsche se nós dissessemos que o cristianismo que ele conheceu até o século XIX, aquele cristianismo clássico da igreja católica, onde todos os santos eram pobres, eles vinham de famílias ricas e fizeram votos de pobreza e estavam esperando morrer para poder ter a sua recompensa no céu. E hoje, o cristianismo que mais cresce no mundo, que são das neopentecostais, é o contrário. Inclusive, surge no Brasil um movimento de o hoje. Hoje, o cristão não quer esperar morrer. essa teologia da prosperidade nasceu no Brasil. Ou seja, hoje, para o cristianismo no geral, você ser bem, você ser abençoado vai refletir e você estar bem economicamente. Então, o pastor fala assim, não, se você se dedicar, se você fizer o que Deus quer, se você acreditar, se você der o dízimo, Deus vai te abençoar agora. A sua casa, a sua empresa vai dobrar de tamanho, você vai comprar um carro novo, tudo o que você quer, você vai conseguir agora. Então, mudou a estratégia do cristianismo. Hoje, ninguém mais quer esperar, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer para ir para o céu. As pessoas querem o céu aqui e agora. Elas não querem ficar uma vida de desgraça para depois, quando morrer. Então, elas apostam no agora. Então, eu acho que a previsão de Nietzsche não vai se concretizar, porque o cristianismo se adaptou, se adaptou aos novos tempos. mas em contrapartida, eu acho que ele ficaria feliz em ver como em alguns aspectos existe muito mais na valoração do eu, do que eu penso, do que eu quero, embora não seja se é bem positivo, porque essa valorização do eu hoje ela se faz de uma forma narcísica, ela se construiu por uma falta de super ego das gerações e não por uma escolha. eu escolho ser bom e isso vai ser bom para a sociedade. Não, não é isso. Hoje, assim, eu escolho fazer o que eu quero porque eu não aprendi a dividir com os outros e é o que eu quero e dane-se e é o que eu quero que importa. Lá no seu livro Assim Falou, Zaratustra, talvez seja o seu livro mais icônico, mas também o mais complicado de se entender do ponto de vista linguístico, ele propõe uma amálgama entre a alegria e o pensamento trágico que ele capta, que ele captou dos gregos, no sentido de que a alegria e a tristeza, o bem e o mal, na verdade, andam lado a lado, o que é uma crítica, um pensamento maniqueísta cristão, mais uma vez. Você acha que a gente não evoluiu nesse sentido de acharmos que essas realidades bem e mal, alegria e tristeza, mentira e verdade, são completamente dissonantes quando, na verdade, elas se entrelaçam, andam lado a lado? Então, eu sou suspeito em fazer isso, eu vou me prestar a análise, porque eu sou psicanalista, também, e Freud propõe que nós vivemos por duas pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte, que ele vai chamar de libido e tânatos. Tânatos, na mitologia grega, era a morte. E é exatamente esse conceito de uma força positiva e uma força destrutiva. Por isso que eu digo que Freud, ele era um leitor de Nietzsche com Tomás, ele tem muitos conceitos de análise e se desenvolve muito em cima da teoria nietzscheana. Porém, depois da morte de Freud, houve uma negação um pouco dos seus discípulos de Freud, cada um tomou o seu rumo, Jung foi para um lado, depois Merrick e aí surge Lacan no século XX e ele faz uma releitura de Freud, ele resgata Freud. E Lacan diz o seguinte, não existe pulsão de vida e pulsão de morte, só existe pulsão de morte. Só existe pulsão de morte. Por quê? Porque para que você crie algo novo, você precisa destruir algo. então na verdade, a pulsão de vida ela está implícita na pulsão de morte. Então sempre vai haver destruição, sempre vai haver rompimento. E eu acredito que esse conceito lacaniano, ele se adaptaria mais ao conceito de Nietzsche. De que, para que você possa exercer a sua potência, porque é o que Nietzsche defendia, porque ele dizia que o mundo era regido pelos fracos. Ele não diz fracos, ele diz reativos, mas a ideia era essa. Por quê? Porque são poucos indivíduos excepcionais. Indivíduos realmente que exercem a sua potência, que não estão nem aí em ficar regulando os outros, que querem viver a sua vida de maneira plena e atrás das suas pulsões. E os fracos, como tem inveja, os reativos, o que eles fazem? Como eles não podem ser dessa maneira ou são preguiçosos, eles tentam minimizar os que são os que usufruem da sua potência. Então, eu acho que essa aventura de que, para que você possa realmente ser quem você é, você precisa destruir o que você é hoje, para que você possa construir alguém que vá atrás das suas pulsões, que está livre de muletas metafísicas. Então, eu acredito que esse conceito de Lacan, de que não existe pulsão de vida nem pulsão de morte, mas só existe pulsão de morte, eu acho que é bem válido para fazer essa interpretação o Nietzsche. Ainda nessa linha dos conceitos, bem e mal, mentira e verdade, objetividade, subjetividade, o Nietzsche, ele era um grande crítico, como a gente já falou aqui, do pensamento racional proposto pelo Sócrates e pelo Platão, mas ele vai buscar influência nos filósofos, nos pensadores anteriores ao Sócrates, os chamados pré-socráticos, sobretudo, no que concerne a ideia de devir, de que tudo é transitório, de que tudo se transforma. Eu queria que você falasse sobre essa influência, principalmente do Heráclito e de outros pensadores pré-socráticos na filosofia do Nietzsche, essa ideia de que tudo se transforma, tudo é transitório. Bom, Nietzsche, ele tinha realmente, ele era um pré-socrático. O que ele era um pré-socrático? Porque ele resgata essas ideias antes de Sócrates. a gente precisa explicar e eu acho que é importante a gente nivelar com as pessoas, como a gente está com o público aberto, nem todo mundo entende. Sim. Quando a gente fala Sócrates, a gente diz Sócrates barra Platão, Platão barra Sócrates. Porque nada do que Sócrates disse foi escrito. Tudo que nós sabemos dele é a partir de Platão, que é da sua discípula. O que eles defendem? Que existe um mundo das ideias. Existem dois mundos. O mundo sensível, que é o mundo que a gente vive, que é o mundo que a gente sente, que é os nossos sentidos, e o mundo das ideias, que é acessível apenas pela alma. Então, quando nós não estamos encarnados, antes da gente nascer, a nossa alma estava lá no mundo das ideias, tratando dos assuntos das grandes verdades do universo e tal. E aí, quando a gente nasce, o nosso corpo rapta uma alma. A ideia realmente é essa, que ele rapta uma alma e aí nós ficamos presos aqui. A nossa alma fica presa no nosso corpo. O que acontece? A verdade, para Sócrates e Platão, a vida boa, o que tem de perfeito, o que tem de imutável, está no mundo das ideias. Ou seja, essa vida é uma sombra mal feita, é um esboço mal feito do mundo das ideias. Certo? E é isso que Nietzsche vai contra. E a própria ideia do cristianismo, porque onde que está o mundo perfeito, de verdade, onde que está a vida perfeita? No paraíso, que é eterno, que é imutável, que é perfeito, que é atemporal. Já antes de Sócrates e Platão, os pré-socráticos, eles se preocupavam exatamente em saber de onde viemos, de onde veio a natureza, a vida, o mundo, e como viver agora. E a primeira grande questão da filosofia é essa discussão entre Parmênese e Heráclito. Parmênese dizia, o que é, é, e o que não é, não é. Mas o que é, não pode não ser o que não é. Ou seja, ele dizia, nós temos um archê, que é uma essência da vida, mas essa essência, ela é imutável, ela é indivisível, ela é imóvel, certo? Porque ela tem que ser vista. E Heráclito dizia que não. Diz, nada é. Heráclito dizia, né? Ele tem uma frase famosa, que é, ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Ao entrar na segunda vez, o rio já não é o mesmo, nem tão pouco nadador. Então, Heráclito dizia, o dia não é. O dia está se tornando noite. A noite não é. A noite está se tornando dia. Ou seja, só o que existe é o que vir, como você bem disse. Só o que existe é o que virá depois. Então, Nietzsche, nesse ponto, ele é bastante pré-socrático. Por quê? Porque ele sai dessa ideia, né, platônica, de que existe uma verdade absoluta, que existe um gabarito da vida, que existe uma essência. Não. Ele diz, a vida é o que é. A vida é o agora. E estamos em constante mudança. E a gente tem que entender que de Heráclito para Nietzsche, nós temos 2.500 anos de evolução no pensamento. Quem vai defender essa ideia também no século XVII, que era um dos grandes influenciadores de Nietzsche, foi Spinoza. Spinoza dizia que nós só temos duas certezas na vida, que é a morte e os ineditismos de cada encontro com o mundo. Cada encontro com o mundo é inédito. Cada situação é nova. Ainda que você faça todo dia a mesma coisa, que é exatamente o mesmo conceito de Heráclito, que é exatamente o mesmo conceito de Nietzsche. Então, ele segue nessa linha. Nós temos duas grandes linhas na filosofia, que é a linha idealista, da onde vem Platão, Sócrates, Santo Agostinho, Descartes, uma série de outros. E nós temos a linha materialista, que é onde vem Heráclito, da onde vem Epicuro, Marx, Nietzsche, uma série de outros. Então, com certeza, Nietzsche é um materialista e ele faz uso desse conceito de Heráclito. Chileno, nós estamos nos encaminhando mais ou menos para o final, mas eu tenho duas perguntinhas para fazer para você. Eu peço um pouquinho mais de síntese para a gente contemplar o roteiro, o conteúdo riquíssimo que você está apresentando. Tenho certeza que quem está nos assistindo pelo Otávio Buquerque, cultura em pauta, está adorando. Para muitos, o Nietzsche é um pré-existencialista. Ele antecipa conceitos que vão ser contemplados no existencialismo, na escola existencialista, do Heidegger, do Kikar, do Sartre, do Camus, enfim. Mas, o elemento mais caro, mais importante da filosofia existencialista talvez seja a ideia de liberdade, do poder de escolha do ser humano por um caminho ou por outro. O Nietzsche comunga dessa ideia de liberdade dos existencialistas, ou seja, para ele a ideia de liberdade é viável, depende só da nossa escolha, ou para ele é algo difícil de se conceber porque nós somos sempre impulsionados por alguma coisa, fatores externos ou os nossos próprios instintos. Bom, Nietzsche diz que nós somos movidos por vontade de potência, que é o mesmo conceito, que é um conceito muito parecido com o de Spinoza. Então, o que vai determinar é a vazão que nós damos à vontade de potência. Então, eu acredito de verdade que ele é uma pedra ou uma das pedras fundadoras do existencialismo. É exatamente isso que ele defende em toda a sua filosofia. Faça uso das suas vontades de potência. Permita-se, não se restringe pelos conceitos, pelos padrões, não se restringe pela sociedade, não se restringe pela religião, não se prenda a idealismos fechados. Exerça a sua vontade de potência. Então, nesse ponto, eu acredito de verdade que ele é um grande predecessor do existencialismo. Para a gente encerrar, Chileno, depois de tudo que a gente discutiu aqui, talvez a gente possa resumir a filosofia do Nietzsche no sentido de que o caminho para a alegria constante, que a gente chama de felicidade, talvez seja entender que a vida não tem sentido nenhum, que ela não vai para lugar nenhum e que nós, a partir da nossa autonomia, é que estamos no controle? Bom, eu acredito veementemente nisso. Aliás, eu nem acredito que a felicidade é a alegria constante, porque a felicidade é os picos de alegria. e se você não tiver tristeza, você não tem como entender o que é felicidade. E com certeza, na visão mitiana, e aí eu sou um adepto a ela, prender-se a ideologias te restringirá, porque a ideologia te diz o que você tem que fazer, o que te deixa feliz, o que não te deixa. Então, perceber-se como um ser autônomo, entender o que te deixa alegre e o que não, e principalmente entender que as tristezas fazem parte da vida. Aliás, as tristezas são fundamentais na vida para que você entenda que é ser feliz. Então, só dessa maneira que você vai poder entender que cada momento alegre ele é único e repetível. Por isso que é tão bom. Xileno Gomes, professor de filosofia, muito obrigado pelo conhecimento espetacular que você nos apresentou aqui. repito, quem nos assistiu pela TV Potiguar Notícias, pelo canal Otávio Buquer Cultura em Pauta adorou. Seja sempre bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado, eu que agradeço. Peço desculpa se eu fui prolixo em algumas questões, é porque eu começo a falar e eu me empolgo e fiquei muito feliz, de verdade, espero que tenham gostado e será sempre um prazer que você quiser me convidar à tua disposição. Gostamos sim, muito obrigado. Antes de encerrarmos o Otávio Buquer Cultura em Pauta, só passar aqui pelos nossos parceiros comerciais mais uma vez, começando pela Jocalto, câmbio automático CVT, peça e serviço aqui mesmo em Parnamirim, na rua Vale do Sol, telefone 3272-3829, 3272-3829. Passando agora para a padaria Equipão Premium, a minha amiga auxiliadora lá na Avenida das Alagoas em Neópolis, Natal, telefone 3217-7814, 3217-7814, segue aí Equipão nas redes sociais. Passando agora para a Bookstore, moda feminina exclusiva faz o seu momento melhor, telefone 986-3508-52, 986-3508-52, segue aí a Bookstore no Facebook e no Instagram. Passando para a barbearia do Edson Carlos, Avenida Bel Cabral, 2221 em Nova Parnamirim, telefone 9618-0090, 9618-0090, segue aí a barbearia do Edson Carlos nas redes sociais. Passando para Laricão, Laricão Routes, Lanches, na rua Quintino Bocaiuva, 35, Cidade Alta, Centro, telefone 988-87-6312, 988-87-6312, segue aí Laricão Routes no Facebook e no Instagram. Passando para Bar e Restaurante do Humilde Tião, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal, telefone 98178-6393, 98178-6393, segue aí o Tião nas redes sociais. Passando para Natal Rigor, aluga-se elegância, moda masculina e feminina do nosso amigo Raimundo Filadélfio, lá na rua Passeio das Rosas, 801 em Mirassol, telefone 3206-2171, 3206-2171, segue aí a Natal Rigor. Passando para Churrascaria do Magão, reserve sua data para o churrasco das festas de confraternização. Telefone 9865-5674, 9865-5674, segue aí a Churrascaria do Magão nas redes sociais. Passando para Martelinho de Ouro, empresa de veículos automotores, para você que deseja levar seu carro em uma oficina especializada em pintura, lanternagem, recuperação de para-choques, micro-retoques, polimento cristalizado e desamassamento sem pintura, leva lá na Martelinho de Ouro, Avenida Jaguarari, 1466, Natal, telefone 3223-7398, 3223-7398. Passando para Instituto Educar para Mudar, União e Amor ao próximo, lá na rua Lindalva, Santiago, 1533, no bairro de Santos Reis, em Parnamirim. Telefone 9950-4429, 9950-4429, o outro telefone para contato 9951-6885, 9951-6885. Agradecimento especial à professora Nilda. Para finalizar, aqui o Otávio Albuquerque, cultura em pauta, o nosso quadro, Literatura Esquecida. Mais uma vez, agradecimento especial ao professor Geiso Lima, da sua página Literatura Esquecida no Instagram, que é fundamental para o resgate de alguns escritores esquecidos na memória coletiva. Hoje vamos falar de Aldemir Martins, o ilustrador de vidas secas. O cearense Aldemir Martins, que nasceu em 1922 e morreu em 2006, foi artista plástico, ilustrador, pintor e escultor. Desde pequeno, já revelava sua inclinação para as artes plásticas. Na década de 40, criou, junto a outros artistas, o grupo Artes e a SCAP, a Sociedade Cearense de Artistas Plásticos, principais renovadores do campo artístico cearense. A partir de então, começou a trabalhar como ilustrador em jornais e a expor suas obras em salões de artes do Brasil e de outros países. Recebeu inúmeros prêmios por seu trabalho. É dele também o desenho do logotipo da editora Kultrix. O artista teve uma produção artística intensa em diversas vertentes, pinturas, gravuras, esculturas, cerâmicas, desenhos, e em diversas superfícies, madeiras, papéis, cartões, telas e até formas de pizza. Aldemir ilustrou, em 1963, a nona edição do romance Vidas Secas de Graciliano Ramos. Esses desenhos e os de poti nos livros de Guimarães Rosa talvez sejam as mais famosas gravuras feitas para obras literárias brasileiras. O artista ainda ilustrou outros livros como Os Sertões de Euclides da Cunha e Navio Negreiro de Castro Alves e Romances de Jorge Amado. Aldemir Martins ficou conhecido também por sua série de pinturas de gatos. Aí a lembrança de um grande artista brasileiro o Aldemir Martins, o ilustrador do clássico da literatura brasileira Vidas Secas. É isso, terminamos aqui o Otávio Buquer Cultura em Pauta, compromisso firmado na próxima semana, segunda-feira, contamos com vocês. Até lá. Música 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 Música